Bom, mano, vamos me envolver em Reddit. Nada melhor que eu ver o Dan quando dá uma linguada no estômago. É isso mesmo que eu li? Limpada, nossa senhora. Linguada no estômago. Eu fiquei em choque agora. Ali o nosso TBT. Eu coloquei os do Mace aqui já. Já começou como, ó. Pegaram umas fotos minhas aí antiga. Onde já não tinha bigodinho. Cabelinho na 1. Talvez o Dan procura em casa. Mas vai valer a pena. Não vai não. Olha aí. É a evolução no Pokémon, ó. Eu vou colocar até a minha câmera aqui do lado pra vocês verem a evolução no Pokémon, ó. Ele começa no Pikachuzinho, ó. No Pichu. Aí depois... Tem um Pikachu. Depois... Ainda era o Pikachu, tá ligado? Aí aqui ele tava querendo virar Raichu. E agora... Tá, louco. Ó os comentários. Do S.A.R.A.N.S. Vi o nosso TBT, caralho. Duas, você cortou seu bigode errado? Deixa eu ver. Vamos analisar. Não, mano. Às vezes ele fica tortinho. Não, não. Tá torto, não. Aí ele fica torto porque ele fica embaçado. Tá muito pequeno a câmera agora, velho? Não sei. Acho que não tá, não. O esquerdo tá mais alto. Tem coisas aqui de espelho. Acho que não tá, não, mano. Esse vídeo me dá pesadelo até hoje. E aí, de namorada. A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico do celular três vídeos pornô gay. Eu gosto de pornô gay. Porque pornô gay, você quer dizer o quê? Homem comendo outro homem. Ah, sim. Entendo. Entendo. Já vi alguns. Mas não me desperta muito tesão isso. Jura? Juro pra você. Eu fico meio... Eu vejo algumas vezes. Vejo algumas... Eu vejo muitas vezes. Eu vejo muito porque... Eu tento me identificar... Eu tento me identificar com a figura do passivo. Passivo é uma figura muito... Aliás, a passividade é uma coisa que tem que ser estudada. Porque a passividade é de uma profissão. Ah, entendo. Sem estes instrumentos, a voz do senhor não é audível. Não dá pra deixar o que eu escrevi. Não vão me ouvir. Posso afastá-lo? Hã? Agora se colocar, é possível. Quando coloco, assim a voz sai. Quando retiro o lado da boca, a voz desaparece. A família não percebe o porquê desta doença. Esse cara é louco. Cai. Dois reais. Ô, não tô falando nada, hein, mano. Doisinho. Só dois reaisinho. Ó, simples. Senhor, bom dia. Bom dia, caramba. Vai tomar no... Só o necessário. Só o... Ragnar, senta. Ragnar cresceu demais, hein, velho. Eu vou chorar. Caralho. Olha como é que ele era o pequenininho, mano. Você é burro. Você é burro. Ele ficou muito puto. Ragnar, senta. Ele era desse tamanho. Na real, ele veio grande, mano. Ele veio desse tamanho, assim, ó. Não lembro. Ah, não. Isso aqui não tem como assustar com isso aqui de novo, né? Porque eu tô ligado que vai acontecer já. Eu vou. Vai, pra mim é pular uma coisa na tela. Tadinha do gueijo. Nossa, tá deixando ele em choque. Para. Não faz isso com ele. Ô, deixaram o cara um gueijo neurótico, mano. Ô, menino feito de pau, né? Ô, menino feito de pau? Ô, mano. O doa verso começou? O gira é muito fofo. Eu já vi isso aqui, não vi? Começou o doa verso. Ah, não. Olha o constrangido. Em cima deu o constrangido, ó. Pera aí. Vai ter dois constrangidos meus agora, ó. Começou o doa verso. Pera aí. Vou fazer o doa verso aqui, então. Vocês que decidam aí qual que vai ser o verdadeiro. Começou o doa verso. Por que que você... Por que que você tá constrangido, amigo? Não xinga ele, não, ei. Deixa ele de boa. Meu filho vai ser desse jeito aqui, ó. Vai ser bosta. Não vai ser, não. Não vai, não. Então. Tô falando pra ele. Deus me livre. Isso aqui é loucura. Que que foi? Vocês estão querendo transar aqui agora? Ô, Sonic. Que que historinha é essa? Ô, cheguei na live. Tô vendo três doazinho. Você viajou. Você usou coisas que não devia. Cabaca Luiz do bairro. Vai, Russinho. O cara virou um pouco mais. O cara virou um super choque. O que que você quer? Não fumo um pouco. Já fumou hoje. Não, não fumeu não, mano. Não fumeu não, mano. Não fumeu não, mano. Você vai dar? Vou, 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 vou. Vai lá pegar o fumo. Vou dar nada, não. Tô brincando. Nú, o cara tá na brisa do fumo. Olha lá. Ele só quer um cigarrinho pra fumar, gente. Ninguém dá um cigarrinho pra ele. Seguei. Podia ser assim o comercial do Valorant, mano. O verdadeiro trailer do Valorant podia ser desse jeito aí, ó. Sequência de vácuo. Ah, eu vi esse aqui, mano. Esse aqui é perfeito, mano. Ô, o cara lançou uma brabíssima fazendo isso aqui, ó. A pena que não dá pra colocar full screen, mas sim, tá bom. Ó, vai vendo. Vai vendo que isso aqui fica perfeito, chate. Tadinho, arrancou o olho do Yoshi. Arrancou o olho do Yoshi, não. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco vou te arrastar pro beco vai ser sequência de vácuo. falando isso, cadê o Yoshi, que cara? Sumiu. Se o carro ficar, eu vou ficar em choque. Ah, não. Eu tô em choque. Ô, que viagem dos caras pra fazer isso aqui, hein, mano. É o menino da Angola. Ah, mano. Que fé da puta. Ô, que bichinho bonitinho, hein, mano. Ô, na moral, eu desconfio que, assim, corintiano é os caras mais fanáticos do mundo, tipo assim. Porque, mano, tem os caras que é santista, são paulino, mas eu nunca vi cara ser tão fanático quanto corintiano, mano. Não, não, corintiano, na real, não. Os caras que torcem pro Flamengo também é foda, mano. Flamenguistas são... Acho que se tiver um joguinho do... Vixi, da morte. Pode nem ter esse jogo. Boa quarta-feira a todos. Boa quarta-feira a todas, né? Leste Vez chegou. Ô, gladiador de Deus. Olha o barulhinho. Mensagem do dia. Boa quarta-feira a todos. Boa quarta-feira a todas, né? Dedo desse fator, Leste Vez chegou, gladiador. No sinal da humildade, da responsabilidade e da simplicidade de Jesus Cristo, Deus... Cara, tá parecendo o love do One Piece, olha lá. Mensagem do dia. Não gira assim, não, bicho. Caranguejo maromba. Vamos, uma. Quero mais. Dois. Vamos. Três. Quero mais. Quatro. Vamos. Cinco. A última. Mais uma. Saideira, vamos. Três. Agora faz o bicho. Faz o bicho. Faz o bicho. Chama. Aí, foi, foi. Isso aqui é a judiação com animal, mano. Policial mais neurótico. Trabalho assim. Se tiver sem uniforme, eu tenho que denunciar. Entendeu, parceiro? Meu trabalho aí. Eu sou da família do Sul. Sou policial da família do Sul. Eu sou mesmo, cachaca. Se tiver sem uniforme, eu tenho que levar. Você tá uniformizado. Tá tudo por certo. Mas ele, eu vou levar. Esses dois aí, eu vou levar. Porque ele tá com a pressão e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Vocês estão uniformizados. De parabéns. Mas esse policial aí, eu vou levar. Porque ele tá com a maior formadora e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Sou policial da 1ª do Sul e sou do M.E. Eu vou levar esses dois policial aí. Então, sargento? Tem o quê? Não. Sou da 1ª do Sul. Sou do M.E. Eu sou do 3º Batalhão. Vou te respeitar porque você tá uniformizado. Mas esses dois policiais eu vou levar. Porque ele tá com a maior formadora. De parabéns. O cara fala bonito mesmo. É... 1ª do Sul, M.E. 3º Batalhão. 118, Vitor Rodrigues. É o quê lá? Eu sou subcomandante da 1ª do Sul, 3º Batalhão. Eu vou levar esses dois policial ali. Porque eles estão sem uniformes. São de parabéns. Eles estão uniformizados. Mas eu vou levar esses dois policial ali. O que você vai fazer? Caralho. O cara fala bem. Mas tá com a tua arma aí, não. Não, eu não uso arma. Eu sou... Como é que fala? The books on the page. Eu uso aquela... Caralho! Não, tudo bem. Tá musculachando. Tá tranquilo. Não, não tá te perguntando. Eu uso aquele... Como é que fala? É... Aquele é... Plancheta. Eu sou plancheta. Mano, assim, pro cara acreditar nessa história que ele tá contando aqui, eu nem sei o que que é isso aqui, mano. Isso aqui é a brisa do crack, mano. Sinceramente, mano. Porque pro cara acreditar que ele é um policial 100% e vai levar os outros dois ali e nem gaguejou. Isso aqui é a brisa do crack. Devagar, cara. Que isso? Vamos, vai ficar doidão. Calma. Que isso? Quatro? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Calma. Devagar, cara. Que isso? Esse cara tá dando lança pro macaco, véi. Como é que você tem um macaquinho desse que dá lança pra ele? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma